A brincava desse moito e a bolinha está solto Meu povo é um pincar, mora, tá chegando aí Oi minha gente, a bateria da escola A bolinha está solto e o galho é um pincar, morar Oi, 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 vem cantar meu moito Não mexe com esse moito, esse moito vai te pegar Oi, 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 vem cantar meu moito Não mexe com esse moito, esse moito vai te pegar de novo Oi, 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 vem cantar meu moito Não mexe com esse moito, esse moito vai te pegar Já tá chegando aí, não mexe com esse moito, esse moito vai te pegar Agora vai cantar aquela com briga que a bota pediu Vamos ajudar?